O Capixabão está de volta. Depois de duas semanas de quarentena, a emoção volta na tela da TVE. E neste sábado, já tem jogão pra você ligado aqui no canal 2.1 e nas redes sociais. No Kleber Andrade, o Vila Velhense enfrenta o Rio Branco. A partir das três da tarde, ao vivo e exclusivo. TVE, aqui o seu time joga em casa. Tchau.